Galera, velhote aqui de volta e hoje eu estou aqui para mais um vídeo com jogos diferentes Então se você gosta, deixa logo o seu like, é muito importante E também comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando, beleza? Não se esqueça de me seguir no Instagram, velhoteoficial E no TikTok, velhoteoficial também E o canal do Novote, pra quem quiser escrever, é Joga Novote Se inscrevam lá galera, que ele está chegando em 50 mil inscritos E o canal da Tia Graça, Tia Graça Games, está chegando em 150 mil inscritos Ajude lá eles galera, que lá sempre tem nós três jogando os Roblox, é bem divertido E hoje, novamente com o nosso jogo da aranha de papel, que se chama Picunico Ok galera, no episódio passado eu estava aqui na balada e venci aquele robô na dança né E eu ganhei um cartão magnético e aqui o objetivo é descobrir pra que serve esse cartão magnético Fecha da boa! Opa, estão se divertindo aqui, só que eu não posso perder tempo Tenho que descobrir pra que serve aquele cartão magnético Então, bora sair dessa balada aqui galera, porque né Opa, tem que me acostumar aqui com esses controles Que eu ainda não estou muito familiarizado Então, beleza, aqui ó, tem alguém aqui, o que que é? Eu já vi aqui, ah, ok, esse aqui era o guarda né, da entrada Então tem que colocar o cartão magnético em algum lugar pra descobrir Eu lembro que outra, quando eu estava andando por aqui, eu vi um lugar pra colocar um cartão Onde que era? Era por aqui galera, nessa cidade florestal Olha que tem uma passagem secreta Haha, descobri Esse aqui Troféu, eu não sei pra que que serve isso galera, alguém sabe? Ele pede tipo um troféu, não sei pra que que serve Então, olha o esquilo, é esquilo, volta aqui O esquilo sempre foge de mim galera Não quer ser meu amigo, mas tudo bem Onde que era pra colocar esse cartão magnético? Vê se eu lembro por aqui, não era aqui Aqui tá o robôzão né O robôzão tá cortando aí mais árvores Mas a gente já vai tentar destruir ele de novo Porque no episódio passado a gente destruiu ele com uma bomba Aquela pinha né Olha o esquilo de novo Onde que eu vou colocar esse cartão magnético? Algum lugar dessa floresta No episódio passado eu vi, só que eu não lembro onde foi Ali é uma carta né Não é pra colocar ali Deixa eu ver aqui se é por aqui Nada Andando, olha uma moedinha, peguei Aqui não tem nada pra fazer né Carta magnética, até agora nada Será que foi pra ali? Não foi ali não? Deixa eu ver o que ele vai falar aqui O segurança do clube me disse que eu não sou legal o suficiente para entrar Que maldade Eu vou falar Você é legal Não, você é legal Tá, obrigado Ele é legal e eu sou legal também né galera Os dois são legais Vamos lá Hum, aqui não tem nada Aqui pra colocar um cartucho, mas não é Ei, se você colocar um pouco de queijo ralado Ah, esse aqui já falou né Da outra vez do queijo ralado Pra eu lavar Aqui tá vendo Mas não é esse cartão Esse aqui é um cartucho de videogame Então se eu encontrar um cartucho de videogame Eu já sei que eu vou colocar aqui Onde foi galera? Eu não lembro que Onde eu peguei esse cartão pra colocar Será? É aqui? Esse rosto grandão é o centro da nossa vila Às vezes nos reunimos em torno dele à noite E os acariciamos de leve Alguns dizem que traz sorte Não sei se é verdade Eu sempre fico com papas nos dedos Então não é aqui E novamente Aquela câmera misteriosa tá me filmando Por aqui né Então dá licença por favor Aqui Deve ser pra cá né Será que é aqui? Que tem pra colocar o cartão? Não é aqui não hein Olá Desculpa, estou um pouco ocupado Estou tentando terminar uma faixa Para o meu próximo álbum Está quase pronta Ah peraí Você quer me ajudar? Não Agora não Eu quero encontrar primeiro O lugar que eu tenho que colocar O cartão magnético Depois eu te ajudo tá? Me desculpa É que eu sou muito ocupado agora Eu ganhei um Um torneio de dança né galera Então a gente tem que Ver onde que a gente vai colocar Esse cartão Magnético Aqui é a balada Será que é pra cá? Ou pra cá? Aqui Eu já passei não Vou entrando nas casas Pra descobrir onde que é Aqui tem uma torradeira Não é ali Só tem uma torradeira Do nada Vou descer aqui Vamos descendo 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 No shopping aqui Eu já comprei Um óculos novo Opa Desculpa Dá licença Deve ser pra cá então Vou ter que descer Descobri onde é que tem Esse lugar Desse cartão magnético Galera Que eu não lembro De jeito nenhum Será que foi aqui? Foi por aqui Foi por aqui Tô lembrando Será que foi? Onde que era Esse cartão magnético Que eu não lembro mais Ficou no episódio passado E eu esqueci Ó aqui tem um Uma cesta de basquete Tranquila Deve ser naquele lugarzinho Ali então Provavelmente Pra eu encontrar Então simbora Ah não É aqui Achei Finalmente Demorei Mas encontrei Pessoal É aqui Então Vamos colocar o cartão magnético Entrei Tô indo pra uma passagem aqui Muito estranha O que que será? Eita Descubra pra que serve O cartão magnético Eu entrei aqui Numa passagem subterrânea O que que será que tem aqui Ah você nos achou Tive receio que você não Eita Olá estranho E bem vindo ao El Casamatera Sei lá o que que é isso O que que é isso? O que? Ninguém chama ela de El Casamatera Mas é uma casamata Não Não é a palavra Nem existe Mas soa bem É Só que não Na verdade estamos Na antiga estação de metrô Não havíamos nascido ainda Mas ouvi dizer que foi o primeiro projeto Da Radiante Limitada Eles queriam conectar toda a ilha Mas o projeto foi cancelado E eles direcionaram Toda a energia para a sede deles E o lugar está abandonado desde então Mas Nós precisávamos de um lugar seguro Para planejar nossas missões Um local onde os robôs não viriam Ah então esta estação de metrô Antiga é tipo uma base secreta deles né Então estabelecemos nossa base aqui Siga-nos Mostraremos a você Eita galera Será que é perigoso aqui Esta estação de metrô abandonada Tem que seguir os rebeldes né Então quer dizer que se eu seguir os rebeldes Agora eu sou um rebelde também Então bora Entrar aqui Ok Onde será que eu vou parar Cheguei Aqui está O coração Da El Casamatera Ah fala sério Não é uma casamata Não vamos chamar ela de El Casamatera Galera El Casamatera Não sei nem o que é Nem existe Pois bem Esta é a sala principal Onde nos reunimos Atrás de mim você encontrará algumas camas Caso precise descansar Tem até cama aqui galera Na estação de metrô Abandonada tem cama Como assim? Vamos ver o que tem aqui Tem uns bancos E esta é a nossa sala de reunião Onde planejaremos nossa missão Temos de estar super preparados Antes de agirmos Caso contrário A missão pode resultar Num fracasso completo Sim Tipo ficar preso no torpo das árvores Continuando Sala de reunião né Aqui No andar de cima Você encontrará a sala de informática Porque é sempre legal Ter computadores em uma base secreta E nós temos pinball neles Sim Mas não há tempo para jogar Executamos Executaremos Nossa próxima missão em breve Em breve? Vou perguntar Ah Melhor começarmos do início Você deve ter ouvido falar Da Radiante Limitada A empresa né A grande empresa Que traz dinheiro para todos Bem Não é tão simples O senhor Radiante Alega que ele Ajuda as vilas A se livrarem do lixo Mas ele na verdade Coleta recursos essenciais De todas as regiões E a coisa Toda do dinheiro É apenas um truque Para desviar a atenção Do que seus robôs estão fazendo Ah galera Eu sempre soube Que ele era do mal né Aquele robô que corta As madeiras E assim Ninguém reclama Nós nem sabemos Por que ele precisa De todas essas coisas O que sabemos No momento É que se deixarmos levar tudo Todas as vilas Logo desaparecerão Verdade Eles estão Cortando As árvores Daqui a pouco A vila É nas florestas Não vai sobrar Nenhuma árvore E vai acabar com tudo Em um ou dois dias Ele terão cortado Todas as árvores Da região E o próximo passo Para ele Será cortar A própria vila Eita Nós vivemos Nessas árvores Nosso objetivo É impedir A Radiante Limitada De fazer O que está fazendo Vamos começar Eliminando Esse robôzão Na nossa floresta Fale conosco Se quiser saber Alguns detalhes Eita De novo Lá vai eu Derrotar O robôzão Da floresta Sobrou pra mim E agora O que eu tenho que fazer Eu vou ter que sair né Ah tá explicando Aqui ó Ah eu tenho que chutar De novo Aquela bomba Neles né Como que eu vou fazer Mas onde que elas estão Eu vou conversar Com eles aqui Só pra saber Como que eu tenho que pegar Você quer saber Detalhes da missão Sim Tudo bem Então Como você já viu Nós projetamos Um tipo especial De pinha Que explode Nós a lançaremos Em sua direção E você terá que Chutá-las no ar Com um pouco de sorte Elas voarão Em direção ao robô E explodirão Na cara dele Mas o robô é esperto Esteja preparado Para desviar Daquela serra Circular Se ele ficar com raio Vai tentar te cortar Ok Então bora lá Vou tentar chutar Essa bomba Para destruir Esse robôzão Né galera Então simbora lá Vou ter que sair daqui E voltar Lá pra cima Da estação E derrotar Aquele robô Só que como que eu vou pegar As pinhas explosivas Não sei Vou ter que dar um jeito Aqui né galera Então Vamos subir Subindo E destruir logo Esse robô Para sair daqui E não cortar mais Nenhum tipo de árvore Simbora Derrote o robôzão Da floresta Eita Lá vai eu Lá vai eu Com o robôzão Da floresta Simbora 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 Vou levando Isso aqui Isso aqui não Isso aqui não é A pinha explosiva Não É outra coisa Isso aqui é uma noz É uma noz Cadê o robôzão Eita Tá chegando Cadê ele Eu tô com medo Olha aqui ele E agora O que que eu tenho que fazer Cadê as pinhas explosivas Olha tem uma passagem secreta Ali embaixo Como é que eu vou fazer Pra passar Deixa eu conversar Aqui com ele Chute o robôzão Quando estiver pronto Eita Então bora lá Chutar o robôzão Pra Derrotar ele agora De verdade Toma Chutei Ataque detectado Modo de defesa Ativado Eita Vamos lá galera Agora estamos aqui Cuidado com a serra do robô Eita Tem que tomar cuidado Ah vai Opa Escapei 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 De novo Uhul Escapei de novo O robôzão tá querendo Me atrapalhar Tem que chutar alguma coisa O que que é Chute aquilo O que Chutei nele Beleza Deu certo Ele rachou ao meio Mas Ainda tá Meio maluco aqui né Vamos lá de novo Ixi Eita Uhul De novo Cadê 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 Chutei Mais um Rachou de novo Lá vai Eita Tô com medo galera Tô com medo Ele Nossa Ele parou no meio Ele parou no meio do negócio Opa Que sorte que eu tive hein Agora Será que explode agora Finalizar Destruiu Destruiu Consegui Consegui destruir o robôzão de verdade galera Agora Vamos lá Como é que faz Destruí Fiz o meu desafio agora Conseguimos Comemorar O objetivo agora é comemorar a vitória O robô se foi Nossa vila está segura Nós não conseguiríamos ter feito isso sem você Obrigado Valeu Consegui Olá Ah Quem é você Como você nos encontrou Você deixou a porta aberta Eu sempre fecho a porta atrás de mim Como assim pessoal Entraram na base secreta Que era A estação de metrô abandonada Ele falou A porta estava aberta Foi mal Desculpe Eu posso voltar mais tarde se você quiser Não Não é isso É que esse lugar tem que ser uma base secreta Não queremos que os robôs nos encontrem Bem É por isso que eu vim Eu moro na vila ao lado da floresta A Radiante Limitada está enviando seus robôs lá para colher nosso milho Em troca Eles nos dão dinheiro Mas Não sei Nós já somos ricaços Não temos o que fazer com ele Além disso Eu gosto muito de comer milho Ah Sabemos como é A mesma coisa está acontecendo na nossa vila Estava acontecendo Nosso novo amigo nos ajudou A parar o robô Eu destruí o robô Ha 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 Eu sei Eu segui vocês e vi o que vocês fizeram Se o robô na minha vila continuar levando nossas colheitas Logo ficaremos sem milho E isso significa que não haverá mais comida E vocês não estão fazendo nada sobre isso Não Eles estão todos esperando o robô chegar para ganhar algumas moedas Que a nossa altura são basicamente inúteis Então eu vim aqui lhe pedir a ajuda de vocês para que nós Para nos livrarmos do robô Acho que poderíamos tentar Obrigado Eita galera Mais um robô para a gente enfrentar né Ixi lá vai Tem que tomar cuidado Mais um robô Vamos ver o que tem que fazer Tudo bem Então primeiro você terá que voltar para a vila no vale Nos encontraremos lá Ouvi dizer que estão em temporada de chuva Lá embaixo Então talvez o robôzão tenha parado de funcionar Seria o momento perfeito para irritá-lo É só chutar para chamar sua atenção Depois levá-lo para nós Nós estaremos do outro lado do vale Prontos para derrubá-los Mas tenha cuidado Se ele chegar muito perto de você Pode tentar te engolir Eita galera Lá vai Sobrou para mim de novo Ter que passar por esse robô Eu já derrotei um Vou ter que derrotar outro E aí eu usei alguma das peças de metal Que encontrei para fazer algo para você Aqui leve isso Opa Ganhei um chapéu É aquele Ah é aquilo Que parece um troféu Deixa eu ver Ah então é com isso Que eu consigo plantar aquelas coisas Na passagem secreta né Olha agora tem um chapéu Olha agora tem um chapéu aqui da hora Vamos lá Olha isso Eu consigo regar as plantas Nossa Olha que da hora Agora faz sentido hein Eu tenho um chapéu regador Vamos lá Vamos sair daqui Com muito cuidado Calma Calma aqui Vamos subir Eita Vou ter que procurar o robô Galera que eu estou com um pouco de medo Será que eu vou conseguir destruir ele Eu tenho que Volte para o vale É lá daquele outro lado né É por aqui mesmo Não sei Ixi Que que eu vim parar aqui Uma passagem secreta sem saber E aqui Olha eu encontrei um presente Da hora Olha Um troféu robôzão secreto E o esquilo subiu para onde hein Nem sei Então simbora Já que eu encontrei um troféu Posso ir embora daqui Tranquilamente E bora voltar lá Para ver se a gente consegue destruir Aquele robô né Vamos lá É por aqui né Que é o vale Acho que sim Se não me engano Tenho quase certeza que é Vamos lá Destruir mais um robôzão Porque com a aranha de papel Ninguém pode Ninguém pode Ainda mais que eu Solto Água Vamos ver Tá como é que é que solta água mesmo Eu esqueci Aqui Vira para cá Opa Ok Aqui ó Ah beleza Olha isso Consigo Fazer a planta Nascer E eu consigo Mais passagens secretas Que da hora hein Gostei Eita 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 Para onde eu estou indo De novo Cai em um lugar secreto Onde que eu estou Tem um botão aqui Botão rosa Ixi Como que eu faço Eu vou ter que ter alguma coisa aqui né Para poder apertar esse botão e passar Só que Eu preciso daquele negócio ali Como que eu puxo aquilo Tá Acho que não tem como Por enquanto Eu devo ter outra habilidade Vai ver que Sei lá De novo aqui Deixa eu ver para onde que ele vai me levar Aqui É Ah não Tá aqui Era isso que eu precisava Vamos lá Vamos lá Vamos lá Levando Esse barril Para apertar aquele botão Bora Força Aranha de papel Você é feita de papel Mas você não rasga fácil hein Sou muito é forte Vamos lá Desce aqui Sobe Tem outro botão Provavelmente Vou precisar dessa Dessa fruta aqui Chuta Boa Não é para cá Certo Foi E agora Vamos para cá Será que eu vim para o lugar certo galera Eita Nossa Isso aqui é tipo uma Um labirinto Que lembra quando eu jogava De dois lá Dois players Como é que eu vou fazer para passar para cá Olha que encontrei Passar em secreta com muitas moedas E eu já estou com Quarenta e sete Vamos lá Deixa eu resolver esse enigma aqui Tem um botão Esse botão faz isso Então provavelmente eu tenho que levar Essa bola para cá Empurra aqui Bota ela ali em cima Quando começar A chover Ver se vai dar certo Pisar aqui Uou E agora Cai para cá Eita Deu ruim Não O que eu fiz Era para ser o contrário Era para chutar do outro lado Vem para cá Será que ela não vem Aqui ó Desse lado Como que eu faço para ela vir para cá Vem Nossa Deu errado de novo Acho que eu tenho que colocar mais para o canto lá Isso Agora vai Agora vai Será Não vai Como que eu faço galera Para ela Passar para esse lado Está difícil Está muito difícil Vamos ver Quase Por pouco Deixa eu chutar ali Agora foi Chutei para cima Não Era isso mesmo Que eu tinha que fazer Chutar para cima E depois Chutar para a esquerda Nossa Não Não cai aqui não De novo Poxa Eu sozinho aqui é difícil Ae Consegui Finalmente Finalmente Agora vai para lá Para o seu canto Vai Certo Abriu De novo Molha a planta E ela vai Nascer E agora Eu vou embora daqui Ixi Será que eu vou sair daqui Uhul Beleza Será que eu voltei aqui É o vale Onde o robôzão está Não sei galera Se eu estou certo Ou estou errado Será que é para cá mesmo Nossa galera Será que eu estou perdido Eu acho que deve ser Para cá mesmo Que volta Será que eu voltei muito Ou não Porque o vale Deve ser aquele Do onde eu estava Ou não Ah é aqui mesmo Olha aqui o teleférico Derrote o robôzão Do vale Lembrando que é só Para correr Não tem que tomar cuidado Para ele não Vir né Ah que bom Que você voltou Infelizmente o tempo Não está muito bom Cuidado por onde anda Ixi Tem que tomar cuidado Cadê Cadê o robôzão Do vale É por aqui Será que ele está Oi O que será que ele está Fazendo agora Achei que seria Só um passeio rápido Onde que está Esse robôzão Do vale Não estou achando ele Eita Está dando trovão Galera Muito trovão Vamos ver Será que é para cá mesmo Onde que ele está Deve estar lá Naquela parte do milho Do milharal Olha aqui Cheguei no milharal Beleza Agora onde que ele está Cadê você Esse robôzão Eu não tenho medo De você não Cadê ele Olha a aranha Que me ajudou Daquela vez Olha aqui Tem muitas moedas Aqui Estou pegando tudo O robôzão Deve estar por aqui Mesmo Olha o espantalho O espantalho Está estranho Olha aqui ele Dá um chute nele Pronto Deu um chute Eita Ele vai correr Atrás de mim galera Eu preciso correr Muito rápido Antes que ele Como que eu vou fugir Ei você pode nos ouvir Traz o robô até aqui Aí a gente dá um jeito nele Não deixa ele te pegar Eita galera Olha o tanto de coisa Que eu tenho que fazer Nossa Esse caminho é muito longo Eita Bora Bora Cadê o robôzão Estou fugindo Estou fugindo Eita Será que ele vai me pegar galera Ai Socorro Não Cadê o robô Estou só correndo aqui Não sei que é para onde ir Não sei se ele está Pé de mim ou não Só sei que eu estou correndo E tenho que trazer ele até Do outro lado Sai Sai robôzão Não me pega Ixi aqui Eita 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 Pula Olha as nuvens Será que essas nuvens É boa para eu correr Não Eita Eita Vim por baixo Vim por baixo Vim por baixo Achei um lugar aqui Eita Ele está vindo Olha ali ele Eita Ele está vindo Socorro Corre 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 Uhul Beleza Estou indo Estou indo Estou indo Passando pelos milhos Eu vi que ele está por ali Corri De novo E essa porta Abre Que isso Nossa Ele está vindo muito rápido Está caindo pedra do céu Para me atrapalhar Eu não posso cair Vamos Eita Eita Cuidado Eu não posso pisar nessas coisas que estão rachaduras Por aqui Vai mais para cá Estou levando ele Ele não vai me pegar Não vai me pegar Sai robozão Você não vai me pegar De jeito nenhum Ixi aqui Aqui na água Tem que pular aqui Depois aqui Depois pula para cá Vem Vai Não Não Me pegou Não acredito galera Essa parte aqui da água Está difícil Olha isso Tentar de novo Vamos lá Essa parte da água Tem que correr Tá lá vai De novo galera É difícil Achei que eu já ia conseguir Eu tinha chegado bem pertinho Já Essa parte da água Era no final Vamos aqui Lá vai Vai dar certo Vai dar certo Pula Passa por baixo Será que isso aqui é bom ou ruim galera Ele está vindo Ele está vindo Eu não posso pisar naquelas partes rachadas Porque elas vão afundar E eu estou perdendo muito tempo Vamos ver Vamos ver Aqui Por aqui Depois pula aqui Olha as pedras Tchau pedras Eita Empurra Opa tchau Já fui Já fui Já fui Tchau 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 Ele está muito perto de mim galera Essa parte aqui me atrapalha muito Olha Socorro Corri Ah eu vou fazer isso aqui Nossa O que eu fiz aqui galera Socorro Eu caí naquela parte Uhul Beleza Estou pegando o impulso Abre a porta Abre a porta Bora Bora Abriu Fechou Corre Ixi Essas pedras Sai pedras Sai pedras Vamos 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 Muita calma nessa hora Eita Estou quase Estou quase Estou quase chegando Ou não Estou quase Estou quase Bora 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 Isso aqui Acelera muito galera Uou Aqui Depois aqui Depois aqui Bora Ae Bora Agora passei 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 Tinha perdido nessa parte Agora corri muito Estou chegando aqui Não sei onde é Mas Bora lá Tem que levar o robôzão pra lá De qualquer jeito Eita 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 Vamos Vamos Cheguei Trouxe Ae E agora Aqui vamos nós Tchau Opa Destruímos ele galera Valeu Mais uma vez Destruímos todos Objetivo principal Comemore sua vitória Eu vou parar por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau